Apenas atualizações sobre Coutinho interessam ao torcedor do Vasco nesse momento. O futebol está longe de ser uma prioridade nessa semana. Segundo o amigo Eberson Rocha, a reunião prevista para essa quarta-feira do jogador junto ao Pedrinho realmente aconteceu. O presidente, inclusive, teria topado todas as exigências e o negócio caminha agora para sua reta final. O Aston Villa voltou às suas atividades na última terça-feira e agora deve agilizar o processo para se livrar de Coutinho, que ganha um alto salário por lá. Enquanto isso, por aqui, o Vasco já trabalha junto ao seu jurídico para redigir o contrato para selar a volta de Felipe Coutinho. O jogador, inclusive, já teria matriculado seus filhos em uma escola do Rio de Janeiro, segundo a informação trazida pelo Joel Silva. E chegou no último mês com diversas malas de Dubai e já indicava a mudança para cá. Eu já tinha afirmado aqui que dificilmente ele não vestiria a camisa do Vasco nesse ano. Apenas o anúncio oficial do clube e o contrato trará essa certeza para o torcedor. Mas as palavras do jogador quando chegou ao Brasil, o aceite do clube em relação às suas exigências e a matrícula de seus filhos na escola é um bom indicativo de qual será o destino do Coutinho, né? Lembrando que o Vasco só poderá anunciar de forma oficial depois que tudo se resolver com o Aston Villa. E eu repito aqui mais uma vez, o clube estava em recesso por lá após a Premier League e voltou apenas nessa terça-feira. As coisas devem se resolver até a próxima semana. E aí